Vai rapaziada, caraco, lá em São Paulo lá tromba dois assim, fi, papo de correr Passou por um milhão de viaturas, mano, o cara nem olha pra nós Nem olha, mano Os caras rodaram sem placa o dia inteiro, de dois Lá em São Paulo sem placa, de dois Vocês iam tomar em casa cada cada esquina Cada esquina era em quadro, mano Aqui é Copacabana? É, é Rico, hein O final de lá é Copacabana Rico, hein É uma das maiores praias Aí, rapaziada Parece a Fomeia Caralho, mas é chave, hein O mais bravo de todos, que é o Copacabana Palace Aonde que fica? Para trás e frente Por favor, ele foi o primeiro hotel construído aqui, 97 anos já tem Ah, porra, quase 100 anos já o hotel Por fora, ele parece até aquelas casas antigas da Grécia Sério? Foi antes que aqueles malucos fizeram o filme Operação Rio Melhor de Furiosos Sim, sim, sim Caralho Ah, vocês viram os caras gravando na época? Ah, eu não vim aqui Aqui é a feirinha da Mulherada Aí é a feirinha Ela já quer vir aqui, ó Eu vou deixar ela aqui e vou ficar empinando na avenida Depois eu passo e busco ela Deixando com o cartão Deixando com o cartão, pode, vida? Nossa, então gostei já, hein Tipo assim, pai, ó Sem placa de dois lá em São Paulo É que os caras roubam muito lá de dois, tá ligado? De muito, muito de moto Aqui vai ter ladrão que tampar a placa Tipo, eu ando de placa que eu não vou ser prada pra não ocupar muito longe Não quero parar e não dá nenhum Aham Mas eu sozinho, tá ligado os caras? Sozinho Não dá nada Caralho, que loucura, mano Não, lá em São Paulo placa tampada sem placa é a mesma coisa Vai falar pra não pegar radar Vai tomar no cu Tira essa placa então, porra Ele fala Caralho O problema deles aqui é barulho doido, drástico, mano Na rua não, motoqueiro não Por isso que explica que São Paulo é de confusão Quero ver pegar Atrasa demais, mano Também se botava brinde na pé da favela, os caras mandavam te ir lá Sério? Rala A queima de fogo daqui é madeira Mas de lá do morro é muito mais madeira Ah, lá, pai A visão de lá não tem igual, né, mano Não, a visão de lá, pai Só teve bonito lá naquele pico que nós foi lá perto do Cristo lá A mais bonita que chegou perto A do morro é a mais top A do morro é a mais top Que é Copacabana, minha rapaziada Copacabana Da hora o Rio, hein, mano Mó brisa, mó diferente Eu que, tipo, nós que é de São Paulo Tenho uma outra impressão daqui, tá ligado? Outra totalmente diferente Tipo assim Você vê no jornal, lá no Rio Não sei o quê, não sei o quê Acontece isso aqui Ele pá e pum Aí tu vem e vê mesmo pessoalmente O bagulho, tipo, é É diferente É tipo São Paulo, mano Mesmo ritmo quase, tá ligado? Não mesmo ritmo Não consigo explicar, tá ligado? É o que eu falei pra vocês Cada lugar um lugar Cada lugar uma lei Cada lei uma razão, né, rapaziada? Pessoal fazendo um futebol É isso aí, filho Coisa pra se guardar pra vida Ó o Copacabana Palace aí, ó Louco, hein, mano Esse que é o Copacabana Palace Louco, hein, pai É o mais antigo, mano Aí, mas é top, hein É a lojinha da Gucci ali, ó Que humilde, ó O dentro é cinco estrelas Que tá aí, moleque É o quarteirão todo, é ele O quarteirão todo Que humilde, é a lojinha da Gucci, né Chega inteiro, né Top, hein, pai Mas aí, nosso hotel é... Não fica pra trás, não, mano A vistana do nosso hotel Lá, os bagulho do nosso hotel É top, hein Copacabana Palace Chique o bagulho Ó, quando os Velozes e Furiosos gravou aí Vocês chegaram a ver os caras gravando? O Velozes e Furiosos Quando gravou aqui Vocês chegaram a ver? Foi ali, eu só Eu fazia... Eu fazia... Jovem Aprendiz, né O Copacabana Palace Sério? Você viu os caras? Não, eu não... Tu não pode, tu não pode Tu não tem acesso a eles não Nós ficava no Anex E se eles falassem... Tu não podia falar com eles Só se eles falassem contigo Tá ligado? Eu vi eles só quando eles tiraram aquela foto Do actuador Que eu tava seguindo já pra acompanhar Aí eu fui lá pra ver Mas aonde eles iam pra gravar tudo, né Mano, ele... É, o Vandista Ele tava gordão A academia que tem lá dentro Ele ficou malhando Ele ficou sem as coisas daqui Dois semanas Caralho Dois semanas o cara ficou como? Ele ficou com aquela academia lá também Agora o mais cascagroso O Luiz que comprou até uma casa lá no Vigal Foi David Beck Sério? Beck, né? Tem uma casa lá Caralho Antes da pandemia ele ia direto É É É É É